Mequê, mequê, família daqui fala o Jota Privado, atenção, eu o Jota Privado, greves de professores causa descontentamento e críticas, tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MS TV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga, e a família? Ah, segundo escreve aqui o site, né, Clube Kapa, é isto mesmo, a greve dos professores causa descontentamento e críticas, antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para vocês internautas, por favor, inscrevam-se no canal que é essencial para nós, partilhem os vídeos, comentem, porque mano, isso também é notícia, você não sabia que você vai partir de nós, não tem notícia, deixa aquele like maroto, se você curtir, se você não curtir, também deixa dislike, siga meu Instagram que o link está na descrição dos nossos vídeos, então sem mais boboços, sem mais delongas, vamos aqui para notícia. E a família, olha, segundo escreve aqui o site Clube Kapa, é isto mesmo, greve dos professores causa descontentamento e críticas, né, o Sindicato Nacional de Professores, o Simprof, considera um sucesso a segunda fase da greve dos professores que se iniciou esta terça-feira dia 6 e que está a provocar expressões de descontentamento por parte de estudantes e encarregados de educação. O secretário-geral do Simprof, Edmar Ginguma, diz que os professores estão a sofrer ameaças e que se elas continuarem, não há razão para o regresso às negociações. São cerca de 220 mil professores que aderiram à segunda fase da greve dos professores do ensino geral em Angola. E Ginguma disse que a adesão à greve em todo o país é de 100%. A segunda fase começou e já é um sucesso. Não há aulas em todo o país, disse. Ginguma fala da existência de ameaças e coação para o retorno às aulas, mas alerta que, com esta atitude, o quadro de negociação ficará mais complicado. Fora as ameaças e coações que são violações à lei, não temos nenhuma manifestação de vontade no sentido de voltarmos a nos sentar à mesma mesa para as negociações, disse. Os grevistas estão a exigir a abolição da monodecência, distribuição da merenda escolar em todo o país, atualização dos professores, segundo a nível acadêmico em tempo de serviço, pagamento de subsídio, pagamento aos cargos de direção e chefia desde a nomeação. Os professores querem também pagamento na totalidade e não de metade do 13º subsídio de férias, regularização da situação de professores nas categorias de regime geral, desagravamento do IRT e isentá-lo em todo o subsídio, revisão do estatuto de carreira dos agentes da educação, alteração do estatuto remuneratório e subsídios dos agentes da educação. O Simprof quer ainda líderes sindicais nas comissões de avaliação de desempenho. Não há obrigação do uso da BATA, mas concursos públicos de acesso para que se cumpra com o rácio professor-aluno. 35 alunos por turma, melhoria nas infraestruturas escolares, salas de aulas, carteiras, material escolar, bibliotecas, laboratórios, transportes escolares e o fim da mercantilização do ensino, fazendo notar que em Angola há mais colégios privados que escolas públicas. Há encarregados de educação e estudantes descontentes com a greve. As contínuas greves de professores começam, entretanto, a causar expressões de descontentamento por parte dos alunos encarregados de educação que pedem a que o governo haja rapidamente para resolver a paralisação. No IRT, por exemplo, estudantes ouvidos pela VOA manifestaram preocupação com os prejuízos causados pela greve dos professores. Numa altura em que tentam recuperar dos traumas deixados pela covid-19 nos últimos anos, os estudantes temem perder as provas da escola referente ao primeiro trimestre do presente ano letivo. De acordo com o calendário do Ministério da Educação, que já sofreu alteração por consequências da covid, Alunos, pais e encarregados da educação na província angolana do UIGI mostram-se também preocupados com a consequência ou com as consequências da greve dos professores no ensino geral que entra na segunda fase dos 6 a 16 do mês em curso em todo o país. Fica feio, estão a estragar os nossos filhos. Nós já fizemos três anos sem estudar por conta da covid-19. Agora, de repente, venha mais essa greve, é complicado. Os nossos filhos estão perdendo o ânimo de estudar, disse Mateus Timóteo. O governo deve saber resolver essa situação para que os nossos filhos voltem a estudar, acrescentou. Mas outros encarregados da educação manifestaram solidariedade com os professores, exortando o governo a melhorar os salários e as condições de estranho. E face a isso, falando em salário, o deputado Sampaio Mucanda questiona a Vera Davis, será que o país entra em crise econômica, financeira, se pagar bem os professores? E a senhora ministra, honesta e juntamente falando, não achas que devia doar-se todos os dias, sem esperar, como pensa, séria do presidente da república, deputados, ministros, governadores, provinciais, PCAs das empresas públicas, secretário de Estado, etc. Pois essas funções não são profissão para, sim, mero exercício de cidadania para a gestão temporária dos recursos de todos os angolanos, que seria para o benefício de todos os angolanos. O Poder Executivo questionou. Ser professor é uma profissão que merece valorização que quisermos construir um país, ou se quisermos construir um país sério com desenvolvimento sustentável. Aliás, as entidades acima mencionadas passaram das mãos dos professores para hoje serem arrogantes, apelando lamentavelmente votos de pobreza aos profissionais da educação. Uma autêntica aberração, demonstração de insensibilidade e falta de sentido de Estado. E a senhora ministra, onde sai o bom salário para os funcionários da AGT, do presidente da república, deputados, ministros, governadores, provinciais, PCAs das empresas públicas, secretários de Estado, etc., etc., etc. Não pode também sair para os professores? Será que o país entra em crise econômica e financeira se pagarem bem os professores? Dizia Desmond Tutu. Se você fica neutro em situações de injustiça, você escolhe o lado do opressor. Nas mesmas falas, Martin Luther King defendia que quem aceita o mal sem protestar, coopera com ele. Acrescenta ainda que nossas vidas começam a terminar no dia em que permanecemos em silêncio sobre as coisas que importam. Viva a greve por Sampaio Mucanda, deputado da UNITA. O deputado também da UNITA, de nome, Nelito Cuico, também veio a público mostrar o seu descontentamento, falar sobre a greve. Vamos lá ouvir aqui o que o Nelito Cuico disse. Ok, let's seguir. Nelito Cuico é secretário provincial da UNITA e deputado. Muito bom dia, bem-vindo ao Fórum Essencial. Como é que olha para esta segunda fase da greve dos professores? Sei que o grupo parlamentar da UNITA esteve reunido com o Simprof. Que relações pôde então tirar deste encontro? Bem, primeiro deixe-me dizer que, efetivamente, a greve é o solidarismo com a greve dos professores. É importante que o Estado crie condições. Só de doutra forma, o governo crie condições justas do ponto de vista laboral, salarial, para os professores. O professor é a base da construção de uma nação, da gente, dos pilares do desenvolvimento. Logo, temos que valorizar o professor, a minha total solidariedade. Lamento, é o fato do governo estar a tentar usar a chantagem para deputar os professores de uma greve que é legítima e tem respaldo legal. Com a ameaça de corte de salários, descontos e fim, típico de um governo que não sabe dialogar e usar força para impor o seu poder. E já não é aceita, em pleno século XXI, uma sociedade cujos direitos e liberdades fundamentais, todos os dias, os angolanos vão conquistando. Então, não é por ali que se resolve um problema. Eu acho que deve-se encontrar o mecanismo de diálogo, o diálogo profundo e profundo para a resolução deste problema. E na minha perspectiva, eles... Mas a esta altura, os professores querem mais do que o diálogo, querem que efetivamente... Mas para resolver tem que haver diálogo. Não é diálogo para passar a mão na cabeça, é diálogo para resolver. É um diálogo para dizer, nós do nosso caderno reivindicativo, vamos resolver isto, isto e isto aqui. Ponto. Mas não havendo essa possibilidade, alguém tratar o processo de... Tem diálogo. Serão culpado é o governo. Se o filho é mal educado, a culpa nunca é do filho, é do pai. Portanto, a culpa é do governo. Que não está a ter capacidade de dialogar e capacidade de resolver os problemas da classe. Ponto. É inaceitado um país onde compra-se tudo e mais alguma coisa para dar dignidade à classe política. Eu digo aqui, digo toda a classe política. E se deixa os professores a metem a sua sorte. E eu não posso aceitar e não aceito. E eu peço mesmo à senhora ministra das Finanças, à ministra da Educação, maior sensibilidade para a resolução deste problema. É importante começar a dignificar todas as classes. Hoje a nossa moeda está completamente desvalorizada. Parece que ganhar 200 mil guas ou 100 mil guas é alguma coisa, isso não representa nada. Quem ganha 100 mil guas está a ganhar 6 dólares, 200 dólares ou menos. Quem ganha 300 mil guas está a ganhar 300 dólares ou 400 dólares, não menos. Hoje em um país com uma economia completamente inflacionada. Então é preciso começar a ver com olhos de ver. É preciso começar a ter sensibilidade daqueles que efetivamente sofrem. Tanto esta é a minha posição. Portanto, para si, a falta de negociação baseia-se simplesmente na falta de sensibilidade por parte do governo. Com certeza, com certeza. Não há sensibilidade. Então você, em vez de dialogar, vai me enxergar o salário e desconto. Os professores, eu tenho relatos de uma escola no município de Teladonis, distrito da cidade universitária. Acho que quando uma lâmpada deixa de funcionar, os que levam as lâmpadas são os estudantes. Os que estudam no período da noite. Nem têm condições. Às vezes levam lanternas. Estou a falar de Luana, que não está na porta. Isso é normal. Se o professor reclamava o salário de cortar o salário, isso é normal. É normal. Estamos a falar de condições de trabalho e de condições salariais. Porto, é que se é visto, é urgente. Não pode haver dinheiro para comprar tudo e mais alguma coisa para a classe política. E não há dinheiro para resolver. Há aqueles que estão a destruir o futuro de uma nação. E essa nação pode se destruir exatamente. Porque os pilares da educação não são consistentes. Para teres um professor motivado, ele tem que ter dignidade. Ele tem que ter condições dignas para viver. É só isso que estão a pedir. Não é mais do que isso. Portanto, eu junto a minha voz aos professores. A esta altura, os maiores prejudicados são os alunos? Já perderam a parte dos alunos? Não, o maior prejudicado, o maior prejudicado, nós podemos, numa primeira perspectiva, podemos ver que o maior prejudicado é o aluno. Não, quem perdeu o país. O país é que está a deixar de formar. Quem perdeu o país. A maior riqueza de uma nação são os recursos humanos. E quando você não tem recursos humanos formados, quem perde no plano geral é o país. Não é o aluno nem o professor. É o país que perde. É o país que não vai ter cidadãos instruídos. É o país que não vai ter cidadãos capazes de produzir consciência, corrigor. Quem perde é o país. Não é o aluno nem o professor. Quem perde é o país. Até só isso. Muito bem. Agradecemos então aqui a participação de Nelito Ecoico e secretário provincial da UNITA, Nelito também deputado. E a família é basicamente isso. O vídeo de hoje foi esse. Já se inscrevam no canal, ativem as notificações, partilhem o vídeo e comentem. Porque isso também é notícia. Vocês não sabem de saber parte de nós. Então é notícia. A nossa campanha para aprender a família na Nelito Ecoico, a família desse gatúnio só continua. Os nossos contextos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Aqui nas suas opiniões, que é muito importante. Até amanhã, até o próximo vídeo. A MESTV. A TV que chega até você. A TV que não vai julgar você, maninha. A TV que chega até você.